Estamos chegando aqui em Rio das Ostras, já temos aqui um bem-vindo? Bem-vindo a Rio das Ostras, natureza, hospitalidade, gastronomia. Beleza! Dá uma alegria na gente quando você vê um portal da cidade assim. Isso! Vamos chegando, Rio das Ostras! Estamos chegando aqui na cidade, chegando na cidade maravilhosa que é o Rio das Ostras. A gente já conhece uma parte dela, a gente vai tentar agora conhecer mais. Mas o que a gente já conhece, a gente já gostou. E vamos gostar cada vez mais, porque Rio das Ostras é muito legal. Tem praia, tem cidade grande, tem tudo. Beleza! E as estradas aqui são sempre retas, né? É! Isso é ótimo! Nós estamos retos desde a 101 até aqui. Rio das Ostras na frente. Só sobe morro e desce algum morrinho e reta. Já passamos pelo portal de bem-vindos. Vamos chegar na cidade. Rio das Ostras tem praias maravilhosas, né? E agora o tempo está ajudando muito. Olha que céu azul, gente! Está bem limpinho! Olha que céu azul! Olha que céu azul! Olha que espetáculo! Olha o sol lá! Glareando lá! Aqui tem uma sombra aqui, mas daqui a pouco chega ali. E no morro. É! Daqui a pouco a gente chega na claridade do sol aqui. Olha ali! Rio das Ostras é o nosso próximo destino aqui nessa viagem para a região do Rio de Janeiro. Rio das Ostras é a região dos lagos, né? Sim! Essa região aqui é chamada região dos lagos, porque tem realmente muitos lagos, tá? Sim! São lagos de... Tem de água doce e tem também de água salgada. Grande maioria, né? É! E que um lago de água salgada, segundo os nossos amigos, chama-se Laguna. Chegando em Rio das Ostras. Chegando aqui na cidade, hein? Já começamos a ver as casas aqui no entorno. Rio das Ostras é o nosso destino! Olha aí! Vamos chegar! Vamos chegar na cidade já, já! Mais uma placa aí! Rio das Ostras, Barra de São João e Cabo Frio. Agora aqui vai emendando uma cidade na outra, né? Exatamente! A gente ficou admirado lá em Minas, que era assim, né? Você saia de uma cidade dez quilômetros e entrava em outra, aqui é mais ou menos assim também. Vinte, no máximo trinta, né? De distância uma da outra. E daqui a um tempo vai emendar-se tudo. Não vai ter nem estrada entre o outro e tudo. Aqui tudo vai ter casa, prédios, isso aí é com certeza! Do jeito que está crescendo, nós ficamos alguns anos sem vir. Olha, olha! Bacana! Nós ficamos alguns anos sem vir e modificou muito o Rio das Ostras. Cresceu um absurdo! O Rio das Ostras é Rio de Janeiro. Vamos chegar à região dos lagos. Uma área muito bacana aqui, muito procurada aqui no estado do Rio de Janeiro. Tchau, tchau!